É quem é aqui? Não sei. Entra aí, Maria. Entra aí, eu e Thalia. Ela indo no malo. Ih, como é que entra? Estão andando vocês dois juntos agora? Amigas a vocês? É. Pode ir para. Eu e ela estão andando aí, né? Porque alguém não me responde, fica me deixando vácuo. Entendi. Pode ir para. Na garagem, é? É. Podia ser na HP, que ela disse que deixou o carro dela lá. Ah, HP. Vamos ali na garagem. Eu não sei se está lá, não. Está onde, Thalia? Não, vai ser do porta-mala. Ficou no porta-mala. Ah, eu deixei lá. Vai ser no porta-mala. Deve ter sumido ali. Eita, que tem uma trocação ali. Você está levando a gente aonde? Garage. Quando quer ir para a garagem. Por que é isso que está aqui? Muita gente aqui nesse carro. O carro está lotado, inclusive. Sério? Aham. Está mesmo. Está não, está não. Entendeu? Quem são esses? O carro está lotado. Cinquinho e malvadinho, meus amiguinhos. Ah, FJ. Opa. Viado, o Gadal para mim é o que, viado? O Cinca é quem? Vou falar. Valeu. É nóis, o Xuxu. Tem muito o que falar, velho. Gadal acho que vai do ponto da pessoa, entendeu? Mano, eu não vou dar uma linguinha nela, viado. Eu já estou falando isso. Isso aí eu não vou, viado. Vai que a menina pensa que, pô, vamos ter um RP de novo, tá ligado? O RP acabou. Eu falei o bagulho na resenha, vocês levaram a sério, entendeu? Bateu a meta, eu vou cumprir, mano. Gadal para mim é o quê? Itália, quantos anos você chama? Está chamando quantos anos agora, né? Está chamando quantos anos tu, Itália? Agora, atualmente? Cara, que pergunta triste essa. Não, é só pra, tipo, né? Focou 25, pô. 25, 25. Ó, é mentonzão, né? E aí, comanda a vida, vida boa. Está suave, está suave você. Só curtir na vida aí, pá. Só tranquila. Veio em Brasília você, né, ultimamente. Boa noite, galera. Bons, bons. Foi, fui em Brasília, fui. Foi, passear, foi. Foi, passear, foi. Foi, passear, 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 passear. Vem cá, pega aí. Passei, passei. Passei. Conhecei, né? Pega aí, entrega pra Maria aqui, depois a Maria me entra aí. Pega aqui, cara. Deixa aí pra eu pegar ele. Ué? Ué, cara, passa pra mim, entra no carro e bota no porta-luva. Não, cara, tem que passar aqui, pega. Deixa aí, né, passar pra mim. Meu Deus, cara, que carência, viado, que carência, viado. Mano, porra, pega isso aqui, cara. Beleza, sim, cara. Vou mandar FJ te mandar. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Não, não, na moral, pra que isso, véi? Parado. O que você vai fazer, rapaz? Mamãe, nada, não mentiu a solidariedade, não. O que você vai fazer, rapaz? Bota o zero aí, bota o zero aí. Mano, não tem necessidade disso, véi. Banda, beija a flor e o Bruninho, né, capitão? Deixa eu ir aqui na frente. Vou te dar pra ele ver. Não, não, não. Essa cena aqui dos dois... Pode ir pra galera, aí, entendeu? Tô com um soninho aqui, certo? Boa noite aí, fiquem com Deus. Não, 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 não. Não, 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 não. Valeu, valeu, rapaziada. Você fica todo com a entrada de Itália, fica igual a... 5k, 5k, 5k. Bora, tira, tira, bora. Você ama ela, todos sabem a nós. Você vai me dar o dinheiro, 5k? Ah, velho. E agora? Não sei não, né? Chama tanto, tanto, também bem. Mandou 5 reais. Dois papo. Seu novo vulgo e gago hábito. Pois é, vida tá boa, né, pra você. Você tá bem? Tô suave, você tá de boa? Aham. Pode ir pra... Tempo, né, que nós não se encontram. É verdade, né? Pode ir pra, da hora, né? Geralmente, você não... Pois é. E o que tu achou, né? Lá, encontro, todo mundo. Ah, é uma merda, né? Não gostou, não, do encontro? Não, não gostei, não. Tinha muita gente com isso. Vi que a Mandraka te deu uma bica, né? A Mandraka te deu uma bica. Você viu? Quase que eu dou um tiro na cabeça dela. Caraca, tomou uma bica da Mandraka. Eu, eu, eu tinha matado, pode ir pra. Ah, ela tem essa uma ideia de fazer isso. Comedor de Iveia mandou cinco reais. Qual foi, Biquinho? Para com isso, mano. Você é o cara, tá todo timido. Ai, rapaz. Cadê a postura de pitbull. Pode ir pra. Tá solteira, tu? Só uma dúvida. Tô, tô solteira. Vai continuar. É, eu tô aí nessas vidas aí, entendeu? Mano, meu olho tá até pequeno, tá? Entendi. De sono, no caso, né? Olha, que constrangimento, cara. Por que eles fazem isso, velho? Que constrangimento. Pois é, eu vou pegar o malvadinho e outras duas mulher que ele já teve. Eu vou fazer isso com ele amanhã. Relaxa. E o cinco, eu vou botar com a Thaís com X, A, com S, que ele já ficou. Relaxa, tá tranquilo. Aí, daí a gente vai ficar aqui agora. Sério mesmo? É, eu não sei, né? Tu casou depois do nosso casamento? Tu casou ou nunca mais casou? Não, não. Nunca mais casei. Nunca mais casei. Pode. Pô, dá hora, né? Nunca mais dei certo com ninguém, não. É, olha. Não dei certo nem contigo, né? Imagina com ninguém. É, com outras pessoas. Ô, mulher boa. E tu, casou? Casei. Deve ter casado, né? Casei mais duas vezes. Sério? É. Caraca. Você ficou fácil assim? Não, é que apaixonei, né? Sou homem apaixonado. Ah, apaixonou? Apaixonei. Casou com quem? Os nomes, tu quer saber? Saori e Mineira, o nome da outra. Entendi. Oi, amor. Sou mensagem. Oi, eu só queria te deixar uma mensagem. Eu sempre vou lembrar pra nós, alguém especial, o quanto a gente ama. E é isso que eu vim fazer aqui. Só queria te dizer que eu te amo. E... Pois é, né? O dia hoje tá bonito. Cara. Aí, daí a gente vai ficar aqui. Meu Deus do céu, cadê? Eu não te vi na cidade outro dia. Tu acordou só hoje? Foi? O que aconteceu? Não, de vez em quando eu acordo aí. De vez em quando na casa. É, eu só não pareço muito. Malvadinho não tá aqui mais, não. Malvadinho. Moleque, eu vou pegar e fechar tanto nível. Pois é, não acorda muito. Ela acorda aqui todo dia, né? Ah, você é padrão, né? Pois é. Maria, tá amigas vocês? Best friends? A gente sempre foi amigas. Sempre foi amigas. Ah, legal. Cuidei dela, lembra? É, é verdade. Cuidei dela. Cadê a Clarinha? Clarinha, morreu, sumiu. O que aconteceu com a minha menina? Não, tá bem. Tá estudando. Tinha que a Clarinha tinha de arrasto pra cima. Tá vivo, moleque. Oxe, como assim? Ué, não sei isso. Morre e você não... Sumiu, né? Sei lá. Não sente nada? Não, só... Tava, entendeu? Você tem algema aí, mulher? Tem algema aqui, mulher. Não, desalgema ele aí que ele pode acontecer uns riscos perigosos aí. Mas espera eu sair, valeu? Boa noite aí, galera. Boa noite. Tômo junto. Boa noite, que a gente vai dormir, velho. Boa noite. É, deixa eu te tirar aqui. Tira aí, tira aí. Pode ir pra... Passei. Pô, da hora, mano. A Clarinha tá bem, então. Tá estudando. Qual série? Ela tá na quinta série. Chegou muito perto. Quinta série, caraca. Toma. Eu não vou usar isso. Fuzil não vai usar. Cheio de coisa boa, hein. Toma. Pô, que legal, hein. Você acha que eu estou flertando com você, Itália? Só uma dúvida. Não. Não, né? Não. Ah. Tipo, só pra... Às vezes, sei lá. Tinha certeza que você nem iria querer flertar comigo, né? Dá pra sentir, assim, essa energia. Teezer. Cara, ela tá tão uma sua. Toda vez que eu interagia com alguma garota, o Greg achava que ela estava na minha. Oi? Entra. Nossa. Não perde essa mania também, né? Não, aí eu tava... Tava pensando aqui, né? Pois é, Clarinha, mulher boa. Quantos anos tá, Clarinha? Clarinha tá com seis anos. Caraca, tudo isso? É, e você nem quer saber dessa filha. Nunca pagou uma pensão também. Foda. Tu vai chegar me botando a X ou tá de boa pra tu, assim, do jeito que... Ou a gente podia conversar sobre, né? É, dá pra conversar pra resolver melhor, né? Eu não tô... Prefiro não botar na justiça, né? A gente dá pra conversar até um geão. Pode, pode. A gente pode conversar isso aí. Tá a hora, velho. Legal. É. Mas se quiser... Se tiver... Apressado pra ir embora, sem jeito, tá suave também. Não, eu tô trocando ideia pra entender como tá a vida, né? Clarinha, a sua. É, tá tudo tranquilo até agora. Nada muito emocionante. Vê se ela já tinha um padrasto novo. Não. Não? Nunca apresentei nenhum pra minha filha, não. Entendi. E já que não tem um padrasto, pode ter o pai de novo? Esse foi o Gadá. Esse foi o Gadá. Pronto. Então foi isso. Ah, então é isso. Verdade. Matei. Não tenho o que falar mais. Eu dei o checkmate. Entendeu? Mas aí também é conversado, né? Conversado, pode falar. Pô, da hora, velho. Não, conversado. Conversado. Ah, conversado. Tu é neta do Peach, né? Ah, ele é meu pai. Adotei o Peach como pai. Viado. Ó, eu vou falar, papo reto. Ó, mano. Ah, teu pai, o Peach. É, meu pai. Aham, vai entender. Adotei ele como pai. Pô, que da hora. Peachzinho, gente boa. Você gosta dele? Ele não gosta muito de você, não. Eu adoro ele, ó. Sério? Ó, como ele é maravilhoso, Peach. Ele me proibiu até de falar com você. Foi mesmo? Foi. Como é que ele falou? Ah, ele falou, ah, se aquele de cabelo vermelho eu vim falar, se você não fale com ele, viu? Não sei o que. Eu falei, ah, e por que, pai? Ele é meu ex-marido. Ele, ah, por causa que ele não é um rapaz bom, não. Rapaz, Peach impedindo, né? Ah, acho que eu vou ter que dar um trato no Peach. Eu peguei na praça. Não, 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 não. Para com isso. Nada a ver. Eu sempre deixo o Peach forte. Não, pois é, por isso mesmo. Ele é idoso, ele nem sabe o que ele fala. É, ele é bem safado pra mim, viu? Ele é bem safado. Por quê? Por quê? Ah, porque nem te conto por quê. Neto homem ele não tem, né? Só tem neta mulher. É verdade. Nossa, é bem observado, né? Aí um dia eu perguntei, por que você só tem neta mulher? Ele falou, vou ficar perto de homem, eu gosto até de mulher. Se é mulher que me atrai, eu quero ficar perto delas. Ai, meu Deus do céu. Mas acho que velha tem esse negócio, né? De ficar safado, sereleta, do nada, assim. É, tá morando onde tu? Tá bem, a vida, tá bem. Tem casa ou apartamento? Tem, tem apartamento. Aqui, né? Quantos anos tem que nós não se dá um linguinhazinho, eu e tu? Você não sabe, não? Não, eu queria saber quanto tempo tem. Tem o quê? Um ano e alguma coisa? Dois anos? Sei lá, dois anos, eu acho. Dois anos. Teu pai tem AIDS, mandou cinco reais. Fala, Bequinho, cadê o linguinha pra hoje? Teu aqui querendo terminar. Já sabe, né? Se foi isso aqui, nada mais, tá ligado? A tua irmãzinha tá ali, ó. Tá ali perto dela, só olhando, né? É, tá ali, tá deitado, escutando a conversa, eu acho. Tem dois anos que não dá linguinha. Podia diminuir esse tempo, não acho. O Bequinho Dois Papo mandou cinco reais. Pronto, isso é cadavial. Chate, fala eu quem vai para de seguir o Bequinho SLME. Isso é cadavial, se ela não quiser. Perdeu uma aposta? Hã? Você perdeu alguma aposta? Não, não perdi, não. Não, é sério. Do nada, assim, o linguinho. Deu vontade. Não sei não, hein, BK. Isso tá estranho. Não, mas você me conhece, né? Quer dizer... Sabe como eu era, né? Continua da mesma forma. É, então... Não consigo beijar por beijar, sabe? É, eu também não. É que foi o real, eu senti... Ah, você também não se... Eu senti alguma coisa aqui no meu coração que... Apertou. Quando eu te vi hoje, meu coração errou as batidas. Ah. Errou as batidas. Você acha que eu vou acreditar nesse teu papo aí? Você fala isso para todo mundo. Não, cara. Aí, tá vendo? Pronto, era isso que você escreveu? Você casou duas vezes depois de mim? Eu jurava que você nunca mais ia casar também. Foi zoeiro e sem. Não casei, não. É mesmo. Ah. Nossa. Entendi. Entendeu. Aí, depois que eu tive meu coração errou as batidas e... Deu vontade de ter dor de pedir. Se você não quiser soar... Ah, o meu também. O meu também errou as batidas. Deu vontade de dar um soco, né? Mas tudo bem. Pode pôr. Não, tô brincando, tá? Leve pro coração, não. Brincadeira. Mas é isso, né? Já que é um não, acontece. Tem muito que... É porque é foda, entendeu? Te beijar depois de tu. É. Não é que eu não queira, entendeu? Não é isso. Obrigado, chat. Fizeram eu tomar um fora, viado. Dá saudade de um remember, mas assim... Vai ficar meio esquisito pra mim. Ah, pode pôr. Não, é isso, mano. Como eu disse, né? Que realmente, entendeu? Tocou aqui, eu senti que eu tinha que falar isso. Ah, para. Para de caô. É, mas... Que eu te conheço. Tu quer que a Maria tá ali ainda? Cadê a Maria, né, Maria? Deixa eu ver. Gabriel mandou cinco reais. Você tem máscara aí? Com esse RPE, papo de 18K todos os dias. Não tem, não tem. Ah, vai. Queria tirar minha máscara. Cadê a Maria? Tá batendo uma, né, tu safado. Vou falar... Maria, que é seu, né, Maria? Mimimimimimimimimimim. Mimimimimimimim. Oh, mimimimimimimimimim, né? Ai, soninho. Mimimimimimimimimim. Vamos lá, para me deixar vocês ali na garagem. Você tem máscara, má? Dá uma máscara aí pra ela, bro. Ai, que soninho. Quer máscara? Máscara? Eu não tenho, não. Sério? Eu tinha dado pro BK aqui. Dá uma máscara aí pra ela, Maria. Uma máscara. Eu não tenho noite dele, não. Não tenho, não. Se quiser, a gente passa lá pra comprar, Itália. É o caminho. Pode ser. Vamos lá. Eu espero que vocês... Tá bom? Não, vamos lá. Não, vamos com a gente. Não, então tá bom. Vamos junto. Não, então tá bom. Todo mundo junto aí. Eu não consigo, cara, tirar a máscara dela. Vocês gostaram desse não, Che? Não, vai sentar do meu lado. Imagina se essa mulher resolve pegar um celular aqui do Natropa. Eu pulo do carro e morro, viado. Lá perto. Se o carro tiver 300 por hora, eu pulo do carro e tô nem aí, mano. Sem neurose. Ai! O celular caiu. Nossa. Viado. Caiu não, caiu não. Voltou pro lugar. Tinha que tinha caído. Tá seguro. Leve ela lá pra comprar e deixe elas na garagem. Boa, né? Boa, né, Che? Pô, mano, da hora. Itália tá bem. Clarinha tá bem. Eu tô bem. Maria tá bem. O que você acha da Maria ter crescido? Servidor tá bem. Eu ando bem. É da hora. Legal. Ela nem me ligou, né, Maria? Eu te liguei. Eu te mandei um monte de mensagem. Você pode ver. Toda hora eu te liguei. É verdade. Isso, tadinho. Toda hora você me ligou, foi? Aí o Marco falou, já que ele não tá te atendendo, deixa eu ligar aqui. Aí você atendeu ele na hora. Não, beleza. Sim, tá. Eu nem falei com o Marco falou hoje. Você sabe, né? Nossa. Meu Deus. Compra aqui a máscara. A gente compra. Ah, aqui. Aí, ó. Caiu o celular. Viado. Opa, moço. Viado. Vamos aí cá. Oi, 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 oi. Não, tá. Só um. Comprou já? Vocês vão fazer o que agora? Nada. Não sei. Só de pato, só de bobena, né? Vou botar um primeiro. Tem que sair? Não, né? Não, não. Ai, ai, gente. Estou tão caçadinho hoje. Vocês não estão caçadinho, não. Não. E ele tá expulsando a gente, Maria. Vamos lá. Você é louco. Tá vendo? Não, qualquer coisa eu dou uma ali, ó. Vocês podem. Não, não. Não tem problema. Eu junto aqui. Não, a gente. Por que a gente? Fica aí, Thalia. Você não me chamou pra jogar jogo de terror? Eu te chamo. Quer ir vim com a gente? Não tenho medo. Não gosto. Não faço homofobia, quer não? Não gosto, não gosto. Que isso, hein? Bora, moço. Não, não gosto não. Sim, não. Ô, BK, eu queria falar um negócio pra ti, né? Aham. Que tem que descer, né? Quando abastar. Eu acho que tem. Se não explode, não sei. Que, tipo assim, uma semaninha aí de teste na Turquia, entendeu? Aproveitar que eu cresci. O que você acha? A Itália quer voltar também? Não sei. Ah, eu posso? Uma semana de teste? Só de zoeira. Ah, é. Aí ela fica comigo, ela me ensina, já que fez parte, entendeu? E te ensinar o quê? Que eu não sei de nada, minha filha. Eu sou o pior que você. Você já foi parte da Turquia, rapaz. Eu era só café com leite. Olha aí, César, Lucas. Não vai tentar alguma coisa, Maria. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Tá aproximando aí, não tá? Olha só aí, ó. Saiu. Olha só aí, deixa eu ver. E saiu o copo. Aí? Ixi, eu tô sem ar. Ah, mas tá, você tá indo embora. Eu tô indo embora. Eu tenho. Pode olhar. Você tem arma de energia. Pois é, a gente pode fazer um teste aí com você e com a Itália amanhã, se vocês quiserem. Não, fechou a semaninha de teste. É, semaninha de teste. Mas eu sou só café com leite, assim, eu faço pra ajudar ela. Café de leite, bosta. Não, mas é porque eu não me dou muito bem com... Você viu minha tatuagem de rena? Essa vida. Vê, vi bonitas. Gostou da minha tatuagem? Aham. Sim, sim. Frega. Olha, Itália, fica aqui na frente. Como assim? Fica pra frente, você tá afastada muito da gente, mulher. Fica aqui, ó. Tu vai me explodir. Vai explodir o posto aí, Maria. Vai explodir o posto aí, Maria. Que explodir o quê, gente? Mas e aí, Becal, você vai jogar com a gente? Não vou, Maria. Não vou, não vou. Eu tenho que resolver muito problema ali na favela agora. Aí, ó. De bom, bora. O que você precisa resolver? Ah, problemas, né? Da família. Pô, mas é da hora. Aí, amanhã, a Maria, a Maria, tu já sabe, tu sabe, Itália, onde é que é a favela? Ou não? Nunca foi lá. Não. Mostra lá, que amanhã vocês é, passa lá, mas é na barragem, padrão, né? Ah, tá. Como sempre lá. Ah, tem certeza? A Maria pode ir sozinha, não tem problema não. É, se você quiser levar ela, não sei, que tá acompanhando lá, né? Não sei. Pode aparecer lá amanhã. Se bem que amanhã eu não sei se eu vou tá aí, né? Aí, a gente quer falar. Não quero incomodar vocês lá, não. Aí, ó. Esse aqui, ó. Ah, acho que é meio padrão, né? É, meio padrão. Não sei se mudou alguma coisa. Vamos subir lá pra vocês verem. Aqui, ó. Opa, bati. Que nervoso. Sei como uma, né? Pessoa que já... Não sei se lembra. Acho que não lembra, né? Não lembra. Ou lembra. Então, mais ou menos, né? Mais ou menos. É, preferia nem lembrar, na verdade. Nessa parte, assim. De não lembrar, na casa. Aí, ó. Lojinha, né? De roupa. Quadra. Com esporte. Ah, que legal. Que má. É. Tem um parquinho ali também. Eu vivia nesse parquinho. Vivia no parquinho, né, Mariana? Vivia. Vocês me largaram aqui na favela. Mas é diferente, né, não? É diferente da outra. Apresenta a sua casa. Pô, vocês tão me tirando, né, mano? Aí, é... Tem mais coisa lá pra cima. Mostra o palco pra ela. Tá doida, menina? É, Mariana, eu não tenho entendimento. Ah, pode não? É, não pode, né? Claro que não, Mariana. A loja de roupa, mostrar pra ela. Já mostrou, já mostrou. Você mostrou? Mostrou, já mostrou. Já mostrou. Mostrou a loja de roupa aí. Aqui é a favela, entendeu? Mas também você não muda, né, BK? Esse é o seu estilo aí. É, o estilo mudou um pouco, na verdade, né? Mudou? A barba, tô ficando velha. Agora eu já tô com 45 anos. Nossa, é verdade, você tá com a barba branca. É, tô com 45 anos. Ah, não, sério. Eu te conheci, você era mais novo que eu. Como é que você tá com 45 anos agora? É, eu te conheci, eu tinha 20 anos. A Clarinha nem tinha nascido. Eu tô com 21, a Clarinha tá com 8, né? Mas acontece. 6. É, normal, eu acho. É, bem doido. A Mariana tá com 4, tá 18? 18, eu acho. Tá 18, Mariana, eu tô... 17, eu. 17, eu, Mariana. Ah, 17. Fazer 18, entendeu? Leandrô mandou 5 reais. E tu vai apoiar ela? Ela tá com saudade, o número volta, BK? É o quê? Tu vai apoiar ela, então, nessa vida aí de crime? De crime? Ah, por mim? Quer entrar, Mariana? Tu tá interessada em entrar pro crime? Eu queria só fazer uma semaninha aí, entendeu? Pra ver como que funciona. Ah, pra ver como funciona. Acho que tu entra no crime e tu sai a hora que tu quiser, é isso, né? É, óbvio. Céu 0,1 daqui, rapaz. Ah, ela é sua irmã do dono. Entendi, pode parar. E tu quer entrar pro crime, ficar uma semaninha no crime e meter macho do crime, é isso? Não, não é me meter macho. É ver se eu vou conseguir ficar aqui, entendeu? Não, tem isso da escanalagem, uma e meia da manhã, entendeu? Isso, ver se eu vou me adaptar, entendeu? Pode parar. É, Mariana, vai ter que farmar bastante, entendeu? Ajudar nos QRR. Tem uma casa ali depois que, se vocês quiserem morar aí, eu alugo pra vocês aí, entendeu? Era minha, mas dá pra fechar um aluguel aí mensal aí na favela aí. Vocês moram aí, entendeu? Ui, fujo. Não quer não morar na favela? Como assim, Mariana? Você vai morar aqui? Esse aluguel já vou ter que pagar a meta? Que isso? Olha, que isso. Eu pago pra você, Mariana. Ah, então tá bom. Vocês querem ir lá conhecer a casa? Pode ser. Vamos lá. Ó, viado, ó, só vou fazer, viado, porque, entendeu? Foi o que falaram aí, entendeu? A galera ficou na live até agora. É, ele tá parecido no corredor de imóvel. Eu não vou mais pedir linguinha, eu vou apresentar a casa. Vamos lá. Vou deixar ela na praça. E depois, entendeu? Amanhã ou na próxima live. Já, mas é... Já se vestiu melhor, hein? Não sei se em Itália, quer voltar pra... Turquia não, comigo. Ah, vestir... Ah, mano, é que hoje eu... Tô numa pegada mais old, né? Menos quando você se vestia de mendigo. É, de mendigo, né? Bons tempos. Época de vestir mendigo. Bora lá, Mariana. Conhecer a casa também. Maria! É, vamos lá. Eu só vou... Não, vem. Para de bagaçada. Juntos. É, Maria, você tá cheia de gracinha, né, Maria? Maria Luísa. Gente, eu quero trocar a minha roupa. Vou bem mostrar o que eu vi ontem ali pra uma pessoa que você sabe quem é. Ah, pode mostrar. Ah, pode mostrar. Então vai subindo. Pode mostrar, né? Não entendi o que eu fiz ontem. O que eu fiz? Aqui, ó. Você parece assim, viu? Ameaçando. Ameaçando, né? Que irmão é esse? Pode ir pôr. Pegar aqui pra esquerda, acho que é pra cá. Não, mas ele é fofo com você. Outra pessoa já teria dado um. Não, fofo? Ele quase me matou. Quase matou? Como assim, meu irmão? Não, ele mostrou um vídeo pro meu pai falando que eu tava em festa, falando que eu tava em baile com uma garrafa de whisky na mão. Naquele dia, minha alma saiu do corpo. Meu pai falou assim... Que pariu? Nossa, que peste, mano. Como é que você faz isso com sua irmã? É, pergunta... Aí, eu não posso fazer um tipo de pão. Aí tem que respeitar os mais velhos, entendeu? É verdade, tem que respeitar o Marinho. Ainda bem que você sabe, né, Marinho? Mesmo seu irmão sendo uma peste. Acho que eu já até passei da casa, velho. Pera aí. Será? Ah, não, velho. É muita escada pra você. Calma aí. Morri. Anônimo mandou cinco reais. Agora eu tô preso aqui. Beleza. Calma aí. E boa. Aí vocês caíram no lugar como... Não, não tava, na verdade. É. Pula aqui, ó. Nessa brecha aqui, ó. É, na brecha aqui, ó. Que brecha, cara? Ixi. Pera aí. Eu acho que se der um soco aqui, ó. Passa, ó. Pera aí. Ai, eu vou até sair de perto. Aqui, ó. Senta aqui, ó. E se joga aqui, ó. Nessa varanda boa. Aqui, ó. Aqui dá bom. Deixa eu ver aqui. Só achar de onde é que é a casa. Eu não... Eu não lembro, velho. Pera, passei ali, né? Eu não sei se eu passei. Tem que pular antes de cair. Quem diria, né? Beleza. É. Não dá pra pular. Literalmente. Eu pulo e o boneco não pula. Não dá, velho. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Calma. É. É isso. É. A casa não dá pra pular. Mano, pera aí. Deixa eu só ver. Eu acho que... Eu acho que a gente subiu pouco. Acho que tem que subir mais. Amanhã? Cara. Assim, hoje é o 7 para 7. Me passa uma garrafa d'água aí. Deixa eu te carregar, mano. Pera aí. Deixa eu... Dá pra carregar assim? Dá. Tem a mãe, Maria? Tenho. Eu tenho. Eu gemei você. Foi mal. Pera aí. Aqui. Aqui, Maria. Ué, tá. Passa uma garrafa. Ué. Tu quer água? Eu tenho... Eu tenho... Passa aí. Uma latinha aqui. Eu te passei aqui. Boa. É pra cima, é pra cima. Eu tinha confundido. Aqui, ó. Nossa, é mais pra cima. É, mais pra cima. Anônimo mandou 5 reais. Fala, Anônimo. Cara, ou não é, velho. Mano, eu não sei. Eu tô começando a achar que eu tô perdido na minha própria favela, velho. Ah, é aqui, ó. Aqui. Muito grande, né, chat? Eu vou morar aqui, meu pai. É, aqui em cima do mundo. É um cardio todo dia. É, é um cardio todo dia. É bom aqui, pô. Entendeu? Faz um cardiozinho. Piscina, cadê tua irmã? Piscina, cadê a Marina e a Marina? Olha como ela é palhaça. A Letalia mandou 5 reais. Biqueta, ela tirou a máscara de propósito, pede linguinha de novo. Aí, a piscina, que churrasqueira. Aí, ó, tem dois... Dá pra dividir, né, se tu quiser. Dá uma privacidade aí pra Maria. Olha, cupcake. É, cupcake. Ali é a sala de assistir TV. Jantar. Jantar. Jantar não, assistir TV. É, assistir TV. Aqui tem uma bunda. Ah, não, um pêssego. Aqui tem o segundo andar, né? Ai, que quadrinho bonitinho. Cadrinho bonitinho. Aí, ó, um... Ó. Um quarto, né? Tipo, pode ser pra menino. Baranda. Baranda aí. Olha, ainda tem uma baranda. Baranda, tá? De frente pras... Chique. Casas, tá, favela. Aqui tem... Aí, banheira, banheira. Caraca, que banheirão é esse, mano? É, e pia rosa, tio. Quantas meninas você já trouxe aqui? Então, eu não morava aqui, né? Se não tinha... Não sei, talvez trago ou não. Aí, aqui tem mais coisa pra cima. Outra casa aqui, ó. Aqui em cima. Tem mais um que eu coloco? Tipo, um prédio, entendeu? Um apartamento, muitos vários. TV aqui, 85 praigado. Eu morava aqui, entendeu? Ah, você morava nesse aqui? Aí, a geladeira quebrou e mudei. Nesse aqui eu morava. Você preferia trocar as casas que é geladeira? Isso, banheiro. Tem banheira também, rosa. Meu cofre, né? Aqui é cofre. Ih, tem alguma coisa aqui? Tem, né? Mas tá trancado. Ah. Entendeu? Aqui, essa cerveja foi porque eu dei uma festa, mas eu não bebi, né? Não bebo, então... Fogão, né? Cooktop, não bebo. Aí, pia. Eu tirei a torneira pra levar pra casa nova. Tá sem a torneira. Olha lá. E a geladeira quebrada, cheia de comida aqui. Aí, essas comidas aí já estragou, né? Que tem um tempo que passou. Ai. É. Nossa, que TVzão. TVzão, né? TVzão. Vista pra favela. Aí, ó, olha aí. Aqui, ó. Vista pro morro. Que é bom de morar. Pode ir, ó. Olha aí a vista pro morro. E aí, ó. O que que eu vou fazer, troca? Se o pit tá na cidade. Da hora aqui. Pior que é bonitinho. É, não é? Se eu mandou cinco reais, já pede pra debrucar. É. Que que foi? Ah, você tá tirando foto, hein? Da casa, pô. Pra anunciar pra venda. Ah, até parece. O que que você tá fazendo, cara? O que que você tá aprontando? Deixa eu olhar. Pra que que você mandou foto? Nossa, não tá carregando. É. Tá. Já nem salvei. Bora ali. Pra próxima. Aqui é uma área mais lazer. É antena parabólica. Caraca, aqui é bonito, hein? Bonito aqui, né? O que? Bonito aqui, né? É, bonito. Então, bem bonito. Deixa eu tirar uma foto aqui da paisagem. Por que você está me xingando? As fotos eu acho que não tá salvando, troca. Não é possível, velho, que eu vou perder a foto da Itália de hoje, mano. Mano, o celular tá bugado e as fotos não tá salvando. Ô, seu trouxa. Eu descobri que você falou pra Itália não ficar comigo e ela tá aqui comigo, entendeu? Na laje. Vou dar uns peguinha na bundinha dela. Nem parece você, cara. Entendeu? E ainda vou te mandar uma foto. Valeu! Por que? Eu tô diferente? Tá. Também tô mais diferente. Tô meio estragada. É, você mudou um pouco. Não gosto muito do... O áudio não funcionou. Deixa eu só mandar um áudio aqui. Só mandar um áudio aqui pra minha mãe, rapidinho. Ô, Pitty, seu otário. Você falou pra Itália não ficar comigo, né? Vou dar uma apertadinha na bunda dela aqui agora. Tamo em cima da laje, seu trouxa. Cara, os dois áudios não funcionou, velho. Peraí que eu vou ligar pra ele que ele vai ouvir em palavras reais. Calma aí. Ô, seu otário. Tô com a Itália na laje. Vou apertar a bundinha dela agora. Fechou? Você falou que não era pra ela ficar comigo, né? Descobrir tudo. Se eu te encontrar, eu vou te pegar. Tá entendendo? Seu babaca, eu não falei com mais ninguém. Você falou, rapaz. E agora eu vou explanar todos os Darks que você já fez pela cidade. Ô, se você estiver falando com alguma mina, eu vou embora. Não, é minha mãe, é minha mãe, é minha mãe. Rapidão. Entendeu? Nunca conheci tua mãe, BK. Entendeu, mãe? Suave? Pegou a visão aí, né? Ô, bobo. Tchau, viu? Não tem esse tio, eu não falei pra nenhuma de tudo. Não, é só pra desenrolar. Pois é, e aí ó, a vista do morrão. Caraca. Pode ir pra da hora, né? É verdade, da hora. É, da hora. Mas eu não quero te atrapalhar aí, não. Eu tô de boa, eu tô de boa, eu tô de boa. Só se você quiser ir, né? Não, aí eu conheço, né, então. Não, pior que não. Pois é. Vistona, aí ó, vê o Maze Bank Arena de longe. Favela, né? É verdade, é bonita. Você quer conhecer meu AP? Aonde é? Porque o carro tá com pouca gasolina, né? Não sei se chega. Ah, então tá saio. Mas aonde é? É, ali no Arcades. Acho que é o Arcades que fala. Qual o número? Quatro. Quatro? É. Caraca, tu inaugurou. Cé, louco. Eu banco e tu usa apartamento, né? Ah, se tu não tivesse... Não, eu falei, eu inaugurei o banco e tu usa apartamento, né? Ah, é. Então, é verdade. É. Se tu não tivesse recusado o Linguinha, que poderia ser o segundo, entendeu? Nessa vista ainda. Não, mas que... Cara, é porque você faz isso com todas, entendeu? Você sabe que eu não gosto dessas paradas. Não, eu também não, mano. É só... Entendeu? Só par... Ai, BK, por favor. É lembrar, pô, TBT. Não custa, entendeu? Custa, sim. Claro. Então... É. Você não quer ir lá, não? Não, né? É, pode ser pra conhecer, pode ser. Só pra conhecer. Mas acho que é pra quê? Ué, não sei. O que é que... Vamos lá. Então, tá aqui. Né? Já conheceu aqui. Vamos lá. Esse é só a pena. Deixa eu te deixar um lugar. Você não quer ir. Na verdade, eu fiquei triste, né? com a resposta do linguinha de novo, que eu tentei, mas... Acontece. Conheceu o apartamento dela, tropei, né? Dá um tempo. Ela não quer a linguinha da história em menos de 15 minutos, já... Pegou. Nossa, que cara na parede. Chocou. Aí a geladeira aí, a desse apartamento é nova. Digital, inclusive. É. Aí, eu gostei. Curtiu. O problema é que é muito louco. Tá falando... Entendeu? Labirinto isso aqui. Deixou o pai Hulk. Mas tá aí a proposta. Se quiser colar aí amanhã com a Maria. Eu faço um teste com ela. Não sei se tu tem... Pô, não... Aceitaria, pô. Tu de volta se tu quisesse, né? Se... Ó. Tu ok. Mas não seria meio estranho, não? Não sei se tu... Ué, por causa de quê? Ah, não sei. Tá tudo bem mesmo? Não, óbvio. É que tipo, você sabe que eu não gosto muito dessas... Eu não sou muito dessa vida. Eu prefiro outras paradas. Mas tipo, eu só ajudaria ela, entendeu? Ah, dá hora, então. E também pra ocupar a vaga de alguém que realmente quer estar aqui. Ó, a Maria. Eu prefiro só ajudar ela. Ó, a Maria. No momento certo, né, Maria? Opa, eu tava vendo esse cachorrinho aqui. Olha que cachorrinho bonitinho. Ah, eu sei o que eu te dei? Eu não tô nem vendo esse cachorro. Ah, não dá pro seu irmão não, tá? Porque ele tem maneira de pegar os animais dos outros. Eu tenho uma concessionária também. Quer trabalhar na concessionária? Aí você falou comigo. Aí eu gostaria. Ó, a gente pode conversar também. Na verdade, eu acho que eu vou botar até a Maria pra trabalhar lá. Pode ir lá. Vou colocar ela. O negócio de... Aonde? Concessionária. Concessionária? Acho que eu já trabalhei lá uma vez. Ah, mas você progrediu, né, PK? Porque, ó... Dona de amor. Dona de uma concessionária. Que isso? Da mecânica também, eu sou. Ah, fala sério. Mentira. Tô tipo a fanbaby agora. Da mecânica. Aham. Dona da mecânica. Dona do... Da polícia. Do hospital. Ah, vai. Agora tu tá me tirando. Se manca. Fã bambu e expiração. Tô aqui, né? Castrembala mandou 20 reais. Ah, eu tô achando que eu tô com um bobo com o vídeo. BK, duvido você ter um TBT com a mandra capa por reto. Como é que eu não dá aquele negócio no olho? Que o olho fica pequenininho e coçando. Como é que é o nome? Aquele negócio que passa de um pro outro, tá ligado? Não, eu chapei. Um Jutvite. Preparado pra quê? Pode pá. Eu tentei, né, chat? Suave. Entendeu? Sou, mano. Eu falei e eu fiz, tá ligado? Tipo assim... Tipo assim, já tô meio acostumada, entendeu? Pode pá. É verdade, eu esqueci que você vivia aqui. Só que não é interesse. Já até usou a mochilinha. É. Agora perdi. Meu mochilinho. Vamos lá então no seu API, boa. Aí eu deixo vocês, sei lá, vocês vão pra onde? É, eu quero pegar. Vamos pegar outro, né? Porque ele ali é roubado. O urso velho aqui. Bora lá. Tem o apartamento. Bora. Sabe onde fica? Sabe, né? Sei, sei. Você é louco, tropa. Vinte casão, mano. Duas horas da manhã é doideira, hein, mano. Pô, agradece, chat. De coração, velho. Não tem nem o que falar, mano. Vocês são... São foda, mano. São demais. O pedi hoje foi doideira. Pena que meu olho tá doendo um pouco, tá ligado? Tô, mano. Eu tô com o olhinho pequeno, velho. Meu olho tá coçando, tá doendo. Eu tô evitando coçar pra não... Tô me segurando, velho. As muliçocas estavam me picando. Você é louco? Mas agradece, mano. De coração, velho. Geral que brotou aí. Geral que colou. Geral que tá acompanhando. Foda o Instagram do pai aí no chat. Moderação. Me segue no Insta pra acompanhar aí quando tem lives exclusivas do Biquinho. Certo? Vou mandar um salvezão para o pai geral que me siga no Instagram. Foda meu Instagram. Foda aí meu Instagram, tá ligado? Manda no chat. Manda aí em moderação. Rei.nez. Segue o homem. H-E-Y.Neves. Clica no linkzão aí no chat. Oi. Saiu correndo. Calma aí. Vou guardar o carro, né, velho? Vixe, eu não tô vendo você, não. Nossa. Eu? Guarda aí. Ah. O carro vocês estão me vendo? Eu tava te vendo agora aqui. Aí, ó, tropa. Quer ver? Calma aí. Aqui, ó. Ó. Qual é o apartamento dela? Ih, fiz o bagulho errado, velho. Que burro. Qual é o seu apartamento, Itália? É o quatro. Eu falo na China que tem cabelo aqui. Anônimo mandou cinco reais. Bipei por você ter tentado a LiveX como prometido. Só não chora no bando depois. Cá, 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 cá. Segue lá o homem, que eu vou mandar um salve aí pra geral. Qual que é o apartamento dela? É o quatro? Anônimo mandou cinco reais. Anônimo mandou um salve aí pra geral que me seguia aí, hein, mano? Faz a boa lá no Insta. É, é bom trancar mesmo. Valeu aí, ó. Emanuel Pedroso, por ter seguido. Teteu, por ter seguido. Teteu, por ter seguido. Teteu, por ter seguido. Vitinho, Nicolas, Mari, Leal, Gustavo.shx, Cabelinho. Tá doido, é branco. R, L, K, Underline, S, H, Renan, Underline, Underline. Calma aí, deixa eu... Tem um banheiro aqui pra mim ir no banheiro ali rapidinho, que eu já deixo pra mim dar uma mijadinha aqui. É lá em cima? É lá em cima. Deixa eu vou mijar nessa água aqui, viu? Pode, tem problema aí, tá? Acho que não, né? Caraca, esse apartamento... Obrigado, pelo amor de Deus. Oi, esse apartamento aqui é bom? Pode ir pra... É mais bonito, né, velho? Caraca, pera aí, que eu já venho olhar esse apartamento. Pera aí, rapidão. Valeu aí, ó. Desativado, Underline, X7. O, FC, Underline, Vitor. O, FC, Underline, Teus, K, O, E, Z, Q, Burro, XP, Santos, 047, Y, Gabi, Andrade, João, Underline, Pedro, João, Underline, Paulo, tem aqui também, ITZ, Katia, Underline, Andrade, Geras... Uou, quem é a Mônica? Artuzin delas, mano. Segue aí, geral, vou mandar um salvo pra galera em peso, fecho. Mano, o que é a Mônica? Uou. Uou. Que deu? Lealzinho do Ip mandou cinco reais. Fala, Lealzinho do Ip, será que é o Lealzinho do Ip? A amiga lá tá assistindo mais sua live do que do chupetalar, mas enfim, somos todos Bote. F. Ixi. Tem aqui, né? Deixa eu ver aqui a vista aqui desse, calma aí. Deixa eu mostrar pra alguém, ué. Deu nada? Deixa eu, deixa eu ver aqui, é, cadê, é, o apartamento, né? Caraca, bonito, hein? Vista zona do prédio, né? Bonito, bonita. Tá em construção aqui. Ô, pode ir, pai. Eu tenho um apartamento desse, mas não tem essa água aqui atrás, não, viu? Que cena. Hã? Você é meio estragado? É, no meu não tem, não. Aqui, eu acho que é uma parede fechada. Da hora, isso aqui é diferente. Aí é tranquilo. Aqui é normal. Aqui também é de... Caraca, é meio... Esse apartamento aqui é top, hein? Aqui é da hora. Tem um baú aqui, ó. Tem que ver o que tem aqui. Deixa eu ver o que tem aqui também. Caraca. Ah, tem várias coisinhas aqui. É, tô pegando aqui as paradas, né? Não, não pega não. Não, não dá pra pegar não, não dá pra pegar não. É a Itália, não disse. A mesa, né, de um... Caraca, é da hora esse apartamento, viu? Maneiro, maneiro. Chave, hein? Tem um tapete ali de urso, né? Bonitinho. Chave. Ali em cima é o quê? O quarto? É o quarto. Vamos lá, pode ir lá. Vamos. Vamos lá. Pode? Pode. Dá vontade. Quadros, né? É, bem arquitetada. Bonito, bonito. Caraca, tem até uma pilastra aqui no teu, velho. É mais bonito que o seu, tá vendo? Esse apartamento aqui é bonito. Pode ir, ó. Tem... Um closet, né? Caraca, closet. Boa mesmo, viu? Ela é de água? Tem água aqui? Pedrinho 77 mandou 30 reais. Sai daí, Maria, sai daí, Maria. Opa, zero, um, sai dessa menina. Zero, um, ela não quer nada, não dá pra ver na fala dela, TMJ Mano. É uma colchão, isso aqui, tá? É uma colchão, isso. Deve ser, deve ser isso aí. Deixa eu deitar aqui pra sentir a textura, ver se é a Ema original, cheiro, tá? Tá com dizendo, pode ir para a Ema colchão isso aqui. Muito bom, tá? Inclusive, deixa eu ver aqui se... Pode ir pra... Bom, 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 muito bom. Ah, espelho... Rapaz, tá me seguindo? Não, tô só... Conheça na casa da Itália, pô. Tô com a Duda aqui pra você, tá vendo? Como a tentação vem, troca. Entendeu? Tá vendo como a tentação vem? Aqui é o que? O closet, é? Ô, da hora. Closet. Branco e preto, terno khaki. Ó, e o Peach tá morando aqui, é? É, o Peach mora aqui. Ah, o Peach mora aqui. É a casa do Peach ou é a tua casa? Ah, não. Ah, mano, eu botei a roupa do... Mas ele vem aqui às vezes. Vi, todas é concordando. Ah, tem que... Meu Deus, calma aí. Ah, não, cara. Aí foi triste. Corri, é que eu corri, ainda botei a roupa do Peach. Você tá parecendo meu pai agora. Meu Deus, calma aí. Não consigo nem voltar pro negócio. Eita, aperte. Calma aí, manhã. Nossa, o Wii foi tudo aqui. Vem cá e morreu. Deu ruim. Eita, meu computador deu tela azul. Calma. Desbugou, desbugou, desbugou. Calma. Mano, o cordãozinho dele do Candomblas, tropa. Nossa, velho, tem que tirar isso aqui, pelo amor de Deus, mano. Como é que eu tirei essa roupa aqui hoje, Itália? Pelo amor de Deus, mano. Caraca, todas são cordão, velho. B, que é isso doeste, fazendo um teste mesmo. É se vocês do chat sambote mesmo digitam, um, só pra testar boquinho. Tá, beleza. Testa aí, tropa. Ele quer que teste. Testa aí, velho. Vou ter que ir embora daqui, pelo amor de Deus, mano. Nossa senhora, vou ter que tirar essa roupa aqui do Peach, pelo amor de Deus, velho. Minha nossa senhora, mano. Ah, não, velho. Agora ficou muito esquisito. Ficou muito esquisito. Eu preciso, entendeu, ir ali. Entendeu? Tá bom. Mas, pô, foi bom te encontrar, né? Itália e Maria. Estou incomodado com essa roupa aqui, sério. Tem outra roupa ali? Não tem como botar uma roupa ali pra mim, velho? Eu não sei. Eu acho que não. Eu acho que não. Acho que no meu apartamento tem roupa. Vamos lá no meu apartamento agora. É no mesmo prédio. Vamos. Eu quero só ver se vem. É, vamos lá. No meu apartamento. Boa chat. Preciso trocar essa roupa aqui, velho. Pelo amor de Deus, mano. Pegar o número dela. Mano, vocês estão querendo que essa relação aqui, ela progrida, mano. Tem que abrir pra isso aí? Não. 468. 468, tá. Deixa eu trocar de roupa aqui, velho. Aí, ó. O meu é mó feio, tá vendo? O meu não tem aquilo lá, não, mano. Pode parar que aquele apartamento da Itália é da hora, mano. Calma aí. Trocar aqui, velho. Eu acho que eu tenho uma roupa só, velho. Graças a Deus. Graças a Deus. É, tipo, o meu apartamento é de pobre, tá vendo? Aí, ó. Cheguei. Cadê a Maria? Ficou lá, foi? É. Ficou lá, eu acho. É, aqui é meio... Aqui é meio, tipo, mais, entendeu? Uma pegada mais... É bonito. Mas é bonito, eu gostei. É rústico. É rústico, é rústico. Tipo, ó, o teu tem uma paredona aqui, né? O meu não tem, ó. É bonito. Aí, o teu tem um bagulho aqui, ó. O meu não tem, entendeu? Mas é, tipo, mais aberto, mais amplo. É bonito o seu... Aham. Entendeu? Só faz maior, né? TV, televisão ali. É bonito. Posso subir lá pra ver? Pode. Ih, tá querendo deitar na minha cama. Aí, uma colchões. Será que ela tá querendo deitar em uma colchões? Ah, olha. Aí, viu, tem uma... Ah, uma coisa aqui, não é. Tá com fome? Fome? Hum. Pior que eu tô suave. Minimizei o jogo de novo, viado. Tem comida aqui. Você tá com fome? Oi. Você não para com essa mania de dormir do nada, né, véi? Você é louco. Não, véi. Eu tô... Eu tô com problema aqui no dedo. Meu dedo tá... Ah, tá. Entendi. Aí, ó, e aqui é isso. Um closet. Seu safado, você não ia liberar as WLSHJ. Caloteiro... É bonitinho. Da hora, né? Aham, muito diferente do meu. Tino Luca. Pois é, Itália. Da hora, mano. Nosso encontro aí. Depois de muito tempo, né? É, tá vendo? Acho que a gente precisava conversar, né? Você acha? Legal. Precisava não? Precisava. Precisava. Você vê que tá tudo certo. Tá tudo certo pra mim também. Pra mim também. Tá tranquilo. Pô, legal. Aí amanhã tu me dá um salve aí, quer anotar meu número? Isso aí. Eu... Anota aí. 157, 157. Oi, eu acho que eu já tenho. Acho que o Teixeira me passou. Meu Deus, cara. Sabe como é que tá acontecendo? Aham? Como é que tá o nome? Como? O seu nome. O meu nome tá como? Eu vou dar aqui. Espera aí. Tava como? Só pra mim saber? Não. Fala aí. Fala aí pra mim saber como tava. Tava falecido. Falecido. Oi, falecido. Ah, falecido. É uma piada de ex, entendeu? Não leve a mal. Falecido. Falecido. É. Entendi. É isso. Manda um salve aí pra me anotar aqui no zap. Ah, tá. Peraí. Mandei aí pra você. Ah, mandou teu nome, né? Eu sei bem seu nome, viu? Ah, acho que às vezes não sabe, não. Vou botar em Itália, demorou? Ó, sério mesmo, mano. É, pô, é da hora. Perturbou minha cabeça. Entalha é maneiro. Entalha é maneiro. Entalha. E primeiro, de onde você tirou isso? Entalha? Entalha, ué. Só pra saber, assim. Ah, mas de onde? Ué, porque... Não inventei. Ah, por quê? Inventou. Você inventou? É. O que é que eu boto nome de país? Ah, nome de país é relíquia. Nome de país é relíquia. É. Pode ir pra... Demora, então. Eu... Vamos lá, né? Deixa, né? E aí... Vamos? Pode ir pra... Dá hora de se encontrar. Eu vou ali resolver uns problemas e aí amanhã... A gente tiver essa meta aí, entendeu? Dar as paradas. Já te incomodei demais. Relaxa. Ah, não. Pior que de boa, entendeu? Hoje... A Maria foi dormir. A Maria foi dormir. Hoje foi tranquila até. Leva lá na concessionária. Meu Deus, mano. Vocês querem que eu faça um tour com a menina pela cidade? Pois é. E a concessionária? Tu já conhece? Mas eu vou levar. Não. Conheço não. Vamos lá, então. Conhecer. Vamos lá. Que estranho, né, velho? Descendo aí da polícia, né? É o chinês. Esquisito, hein? Pode pá, que o pai dá uma geradinha, né, chat? P.H. Mandou 5 reais. Vai dar uma felicidade de vocês hoje, né? Pode pá. Aí amanhã, quando eu falar, eu te explico de quando. Porque hoje eu já sei que eu ia pegar mais. Eu vou botar fudendo no RP. Tá maluco. Hoje, inclusive, eu acho que nem tá aberto. Não sei se tem funcionário. Não tem. Hoje tá fechado também. Ah, não. Funcionário lá, ó. Tem lá, ó. E aqui, pá. Funcionário assim. A galera vem em estação dos carros. Mas aí amanhã a gente só pode te mostrar a localização, entendeu? Aham. É que tem uma mecânica, ó. Mas a de vocês também é essa mecânica? Também. Tudo nosso, tudo nosso. Caralho, que da hora. Falei que eu sou o dono da mecânica agora. Ah, nossa. Você não mentia, é verdade? É, entendeu. Daí, mas dá pra fazer tudo aqui? Dá, óbvio. Ou só dá pra trabalhar na concessão? Não, tudo, tudo, tudo. Quer que eu te deixe aonde, hein? Pode te deixar na garagem mesmo. Garagem. Vai dormir tudo. Ou na meu filho. Ah, acho que eu vou, né? Ah. Não sei nada pra fazer. Pode ir pra... Também. Anônimo mandou cinco reais. Volta com ela, Piquei. Seu RP com ela é o melhor PPRT. Todos amam seu RP com a Italia PFR. Pode ir pra, então. Italia mandou cinco reais. Que novo ela quer te lascar um beijinho. Da hora. É isso, então. Fechou? Dá um abraço, então, de amigos. Ah, eu já sei que eu posso te dar. O quê? Só pelos velhos tempos, assim. Um bravo, bravo. Mandar um abraço. Calma. Ué, não entendi. Não precisa abraçar aí, não. Se eu posso te dar uma coisa pelos velhos tempos, eu também não sei, não. Ah, manda aí, manda aí. Lá ela. Ah, mas eu não... Como é que é? Não, é o abraço? Eu não sei abraçar também. Ah, mas eu não queria dar um abraço. Eu queria dar outra coisa. Ih, o quê? Não. Ah, não, deixa pra lá. Não, o quê? Você já tá levando a maldade. Não, eu tô perguntando o quê? É, dá um selinho pra você. Pelos velhos tempos, só. Ué, um linguinho? Não, um selinho. Ah, selinho. Beleza, então. Beleza. Ah, não. Pela sua atitude ficou bem esquisita. Ué! Tá suave. Ué? Eu falei beleza? O quê? Ué, eu falei beleza? É, beleza. Você não pode falar beleza. Tô entendendo. Você tá bem esquisito. Ué, você quer dar um selinho, linguinhozinho. Pronto, já. Não, vou passar. Tá suave. Não vai dar mais não? Ué. O selinho, óbvio. Show. É, o selinho? Claro. Deixa eu só comer aqui. Comi aí. Comi aqui. Vou passar mal. Ah, mas calma lá. Vamos com calma. Vamos com calma, porque eu realmente não sei. Ah, você não sabe? Eu acho. É, acho que é assim mesmo. Que é um... Um selinho, né? Um selinho, né? Ah, selinho. Só um selinho. Só um selinho. Pode falar. Demorou. É isso então. Tamo junto. Fechou. Quer coisa? Nossa, tamo junto, P.K. Tamo junto. A gente conversa aí. Beleza. Vou lá ver. Tchau. Pronto, mano. Era isso, viado. Era isso, viado. Pronto, viado. Prometi pronto. Era isso, era isso. Tá ligado? Pronto. Tá, entendeu? Mano. Mas, ó. Tire o cavaleiro da chuva de vocês. Não vai ter RP meu de casal com a Itália, velho. Foi isso. Resenhinha. Por hoje. Pelo que eu prometi. Falei que ia gadar, tá ligado? Pelo meme. Pelo entretenimento. Matou. Fé. É isso. Boa. E já era. Lazer. Entendeu? Pronto. Mereci. Mereci. Pode pá. Mereci, né? Tô de parabéns. Não. Da hora, pai. Tá ligado. Eu já falei, viado. Eu não tenho nada contra ela, não. Tá ligado? A mina é pureza total. E boa, tá ligado? Preciso até comprar uns combos, que eu já tô com sede de novo. E tô sem água. Tô sem água.